Olá meninas, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Bárbara Domingues, sou sócia proprietária do Dona Zilda Brechó, que fica situado aqui em Montenegro, no Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos fazer um vídeo, um festival maravilhoso de lenços para vocês. Pecinhas a 12 reais, lenços maravilhosos para a nossa meia estação. Depois, num outro momento, vem as pachiminas. Esses são os tecidos mais leves, que dá para nós usarmos agora, nessa época que não é nem frio, nem quente. E além disso, o lenço dá um charme super especial ao look, né? E com isso, pessoal, então, preparamos maravilhas para vocês. Além disso, vocês sabem que o nosso fechamento, nossas vendas são 100% feitas no nosso WhatsApp. Fica aqui na descrição do vídeo, fica na capa também do vídeo, né? O nosso WhatsApp é o número 51992425450. Então, bora lá garimpar lenços a 12 reais. Olhem só que lindo. Vamos começar com esse aqui de cedinha. Olhem só que lindo ele. Por isso, dá para fazer maravilhas, olha só. Com esse aqui. Um lenço bem legal. Ele tem, olha só, essas pinturas barradas aqui de folhas, né? Na parte de baixo. Olha que lindo que ele é. Maravilhoso, né? Esse aqui caiu a etiqueta, mas vamos pegar aqui, ó. Esse aqui tem 1,62, tá? Por 49 centímetros. 1,62 por 49 centímetros é 12 reais. E o código desse aqui para garimpo que é o código, ó, 170, tá? Eu vou mostrar ele abertinho, daí vocês fazem, sempre vão fazer o print, né? Ó, quando fizer o print, fica melhor, né? 170. Vamos nos organizar aqui no lenço, porque depois... Vou botar o código depois deles. Olhem esse floral. Que lindo. Olhem só. Olhem a estampa desse aqui. Que maravilhoso. Lindo, né, pessoal? Jamais assim, ó. Olha só que lindo que fica a composição dele, olha. Para sair à noite, até para ir para trabalhar. E ele combina com várias cores. Ele tem um colorido maravilhoso, né? Vamos ver as medidas desse moço aqui? Esse aqui tem 1,78 por 46 centímetros. Olhem só que lindo. E o código para garimpo desse aqui é o código 169. Vamos, ó. Olhem quem curte esse aqui de xadrez. Gente, esse aqui, ó, é maravilhoso. Esse aqui é um... Olha que lindo que ele é. É um quadro... É um triângulo, um quadradão, né? Que a gente pode fazer aquele lance do triângulo, olha. Olha que lindo que fica, né? Olha, ele tem uns brilhos. Deixa eu mostrar para vocês, olha só. Uns brilhos, ó. Não sei se a câmera oscila, mas ele é... Nessa parte aqui interior, ele tem um brilho, ó. Lindo, lindo, lindo. Esse aqui... Vamos às medidas dele. Ele tem 97 por 90, tá? 12 reais e o código para garimpo é o 203. Olha o de caveirinha. Ai, maravilhoso, né? Hein? Olha que lindo. Caveirinha, bem comprido. Fica um charme. Ele fica mais bufante. Olha só. Eu vou fazer várias composições com ele, ó. Fica super chique. Vocês viram até com o vestido cavado, né? Botar um lenço já dá, olha aqui, já dá um efeito total. Nessa meia estação, vem com blazer por cima. Gente, prontíssima, né? E esse aqui de caveirinha, ele é nude, ó. Com as caveirinhas em preto. Olha que lindo. Ele tem as seguintes medidas, vamos ver. Ele mede 1,75 por 55 centímetros. E ele é o código 219. A gente morde as tags. Olha esse aqui, não. Se medido. Olha esse aqui verdinho. Olha que lindo. Essa charpe verdinha. Olha a delicadeza da estampa dela. Desse floral lindo. Essa aqui, pessoal, tem R$41,32 por 42 centímetros. R$12,00 também. Código pra garimpo 155. Olha esse aqui com tom azul, gente. Olha que lindo. Esse aqui é meio amassadinho, ó. Vou pegar e dar mais amassadinho, mas olhem que linda que é esta estampa desse lenço. Olha que maravilhoso que é esse lenço aqui. Olha essa estampa fundo marinho, né? Fica super... Olha só, super legal colocar, fazer uns looks, fazer um charme, né? Ele dá todo, olha, um visual pro look. Olha, só dá um up, né? Pro nosso look. Vamos ficar mostrando bem a estampa aqui pra vocês. Esse aqui tem R$1,79 por 47 centímetros, R$12,00. Código pra garimpo é o 148. Se der tempo, pessoal, nós vamos fazer mais um vídeo hoje, tá? De blusas manga longa, que estão me pedindo muito. Outro quadrado lindo. Olha só o que é isso aqui. Gente, olha que maravilhoso que é esta peça. Aqui. Também, pessoal, dá pra usar esse aqui, ó, como chale, ó. Olha só que lindo que fica como chale. Maravilhoso, né? Pra dar aquela aquecidinha, né? Ui! Perdi o brinco, brinca de pressão, perdi o mês. Eu já vou botar no lugar de novo. Acho lindo, olha só que lindo ele, ó. Gente, tá disponível aqui no showroom também, tá? Vou fazer um outro vídeo de biju pra vocês. Estavam me pedindo esses dias. Então, olha só que maravilhoso. Essa peça aqui tem 1,05 por 1,05, tá? Ele tá R$12,00 também. E o código pra garimpo é o código 135. 135. 135. Outro amassadinho lindo, com floral maravilhoso. Olha só que lindo esse. Olha que lindo esse aqui. Olha, bem já a cor mais de inverno, né? Mais outono, né? Umas cores mais quentes. Olhem só. Esse floral que maravilhoso. Que ele é essa combinação, né? Bem outono, né? Vamos pegar as medidas dele. Tá aqui, ó. Esse aqui tem 1,80 por 71 centímetros, tá? Ele está R$12,00. E o código pra garimpo é o 165. 165. Hoje eu tô cansadinha. Hoje eu não tô na adrenalina normal, né? Que eu ando, né? Mas a gente tá aqui. 165, né? Vamos botar aqui. Ah, esse aqui também é lindo. Olhem esse aqui. É em voal, mas olhem essa estampa mais retrô, gurias. Olhem que amor essa peça aqui. Uma estampa bem retrô. Né? Olha. Que lindo que fica. Dá também pra fazer aquelas amarraçõezinhas, né? E eu não sei muito fazer, mas tem umas gurias que usam eles na... Aqui, né? Amarradinho. Principalmente cetim, né? Assim, amarradinho. Olha que lindo. Tipo cigana. Uuuu! E olha aí a... Sandra Rosa Magdalena. Não é? Vamos ver aqui as medidas desse. Aqui. Vou aproximar aqui pra vocês continuarem vindo a estampa dele. Esse aqui mede, pessoal. 1,60 por 50 centímetros, tá? 12 reais. Código pra garimpo. Opa! Tô atrapalhada com os códigos hoje, né? 136. Tô bem atrapalhada com os códigos hoje. Mas tudo bem. A caixa tá repleta aqui, né, pessoal? Se eu não conseguir apresentar tudo, a gente grava um outro vídeo na sequência pra vocês, né? Vamos ao Animal Printing? Olha que lindo esse de oncinha. Olha que maravilhoso esse de oncinha. Esse de oncinha... Eu não sei se você consegue identificar. Olha só, ele tem uns brilhinhos, olha, hein? Que lindo ele, né? Esse de oncinha aqui... Vão ver as medidas desse aqui? Esse aqui tem... 159 centímetros. 1,59 por 45 centímetros, né? Ele tá... Ele tá 12 reais e o código dele é 181, 181. Olha esse que lindo. Gente, olha só com chapéus e umas rosas, olha só. Bem inverno, bem outono, né? Em botar ele por cima, assim, fazer um bufante nele. Botar uma trench nude com vestido, marrom, uma meia calça, uma bota longa, olha só. E bota esse aqui por cima. Ó, gente, do céu. Fica divo. Dá até pra botar, assim, no cabelo, assim, ó. Quando esfria um pouco, né? Fazer... Ai, tô muito frio, coloca. Maravilhoso. Gente, eu vou fazer muitos looks. Eu viajo às vezes, vocês sabem. Olha que eu tô cansada, se eu não tivesse cansado. Então, esse aqui tem um metro e quarenta e seis por quarenta e oito centímetros. Doze reais. E o código pra garimpo... É o código duzentos e doze. Olhem só, outro de caveirinha. Outro de caveirinha lindo. Agora, essa caveirinha aqui, o fundo amarelo, as caveirinhas, olhem só, todinhas coloridas, né? Vou pegar a medida desse aqui. E esse aqui tem as seguintes medidas, vamos lá? Ele tem um metro e sessenta e cinco por cinquenta centímetros. Tá doze reais também. E o código pra garimpo é o código um nove sete. E olha o neon chegando. Olha, esse aqui já vai bem verão. Dá pra usar bastante ele aqui ainda. Olha só, que lindo esse. Olha só, esse verde lindo, também amassadinho, ó, gurias. Né? Bem legal. Fazer um look assim, ó, pós-praia, né? Caminhada. Bem interessante fazer esse lookzinho aqui. Quem vai pra praia agora na Páscoa, né? Ou tira dentes, né? Que tem feriadinho bom agora, né? Pra ir. Pra abusar dessas cores neons, né? Que tão em alta. Esse aqui tem um e cinquenta e oito, tá? Por cinquenta centímetros, doze reais, né? E o código desse aqui é o código cento e oitenta. Vamos pra um xadrezinho preto e branco? Olha só o básico do básico, ó. Um pretinho com branco. Olhem só que lindo esse xadrez, né? Esse aqui já me lembra um crepezinho, tá? Uma pegada mais de crepe. Esse aqui tem um metro e cinquenta por quarenta e dois centímetros. Ele tá doze reais e o código é o cento e oitenta e dois. Outro animal print, olha que lindo esse aqui também. Pessoal, olha só que lindo. Olha que linda essa combinação, ó. Eu transei ele, olha aqui, ó. Peguei, ó. Ele inteiro. Dei uma trançada só, uma volta. E essa aqui eu coloquei na frente, ó. Trancei, ó. A trançada tá aqui, ó. Coloquei na frente, ó. Dei a volta. Por trás, ó. Vamos botar aqui por trás, ó. Por baixo, né? Dei a volta aqui. E só a trançadinha já fez ele abrir, ó. Uma trançada já fez todo o diferencial dessa peça. E esse aqui, pessoal, que é a parte maior, a gente esconde, ó. Aqui embaixo, olha só que lindo que fica. Olha que pegada linda. Dá pra esconder essa parte aqui também, ó. E ele fica tipo uma gola, ó. Olha que lindo. Olha. Adoro animal print, né? Você sabe. Sou uma leoa. Então, esse animal print aqui, lindo. Ele tem 1,77m por 68cm. E o código pra garimpo desse aqui é o código 191. 191. Vamos ao outro amarelinho lindo. Olha que lindo esse amarelinho. Olha a delicadeza, gente, dessa estampa. Olha esse floral que delicadinho. Laranja, verde, né? Maravilhosa essa peça aqui. Esse aqui tem 1,60m por 53cm, tá? Ele tá 12 reais. E o código pra garimpo dele é o código 158. 158. Não esqueçam de compartilhar o vídeo. Não esqueçam de curtir, daquele like, né? Indicar o pessoal pro nosso canal. Que é muito importante. Quanto mais nós crescermos, mais vocês crescem conosco. E aqui uma chave pretinha. Olha que linda. Pretinho. Preto é sempre preto, né, gente? Preto é básico, né? Essa aqui, então... Tem 1,67m por 53cm. E também tá 12 reais. E o código pra garimpo é o código 189. Vamos ver o que nós temos mais aqui? Ah, nós temos um azul lindo, ó. Olha só, um marinho maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. E é só... Gente, ele tem uns detalhes, olha só. Só no barrado, ó. Só nas barradas ele tem esse detalhe aqui. Que dá todo um destaque pra peça e pro look de vocês. Olha só, ele tem esses detalhes, ó. Olha que lindo. Esse... Eu transei errado ele, mas olha só, tem esse detalhe em dourado. Maravilhoso, né? Vamos às medidas desse lindão aqui. Deixa eu abrir ele pra vocês verem. Vou deixar pelo barrado aqui, ó. E esse aqui tem... Opa. Caiu a etiqueta dele? Caiu a etiqueta dele. Gente, mas ele deve ter... Ele tem 1,60m por 70 e... Por 80cm, tá? 12 reais. Código pra garimpo desse aqui. O código 168. Lembrando que as nossas reservas são 24 horas, tá? Quem não efetuar o pagamento nesse período, automaticamente o pessoal cai da reserva, tá? Lógico que tendo qualquer problema é só conversar comigo. Mas eu espero que quando seja prometido o depósito, peça, ah, segura pra mim mais algum tempo. Ainda mais agora que é final de mês. Quando chegar no dia vocês cumpram, tá? Eu tive alguns problemas com algumas clientes que solicitaram. Deixei de vender para outras. Então, vocês vão... No decorrer do mês, no decorrer dos vídeos, vocês vão ver que algumas peças vão voltar, né? Em virtude disso. Hoje mesmo foi... Eu fiz a análise hoje de manhã, né? E assim nós temos mais de 40 peças voltando para o showroom, tá? É só pra compreender, eu acho que tem que ser justo com todo mundo. Então, nosso prazo é 24 horas. No momento que eu disser pra vocês, ali é 24 horas e deu. Eu acho injusto eu manter a peça aqui e na hora de vocês cumprirem, não. E é injusto com quem cumpre. Porque eu tenho clientes que cumprem. No momento que eu mando pra elas que as peças estão liberadas, o Pix chega. Né? Então, assim, ó. É uma... É respeito com o meu cliente, é respeito comigo, tá? Desculpa se eu ofendi alguém, mas a gente tem que falar isso abertamente, tá? Como eu tô calma hoje? Até me espanto. Com a minha calma. Esse aqui é outro triangular. Olha só que lindo ele. Ele tem uma renda de guipir na base. Olha só que linda. E ele tem, na parte maior do triângulo, gente, um metro e meio. E nas duas laterais, um metro e três, tá? Olha só, pra fazer bastante. Ó. Dá pra usar tipo chale, porque ele é bem amplo, ó. Dá pra fazer aquele detalhezinho, ó. Lembra que a gente fazia? Amarra aqui, vem aqui. E dá aquela amarradinha por cima, mais justinha, né? É lindo esse aqui. Então, esse lindão aqui, tá? Esse aqui. Ele tá R$12,00. E o código pra garimpo dele é o código R$216,00. Caiu a etiqueta. Nós vamos recolocar, gente. Um rosa. Olha que lindo esse rosa. Esse rosa é mais estreitinho um pouco, mas olhem a delicadeza dessas rosas, pessoal. Linda essa peça aqui, né? Maravilhosa. Esse aqui tem... Vamos ver... Esse aqui tem o quê? Um metro e sessenta e dois por vinte e cinco centímetros. Doze reais. E o código pra garimpo é o código R$214,00. Outro... Gente, que lindo esse... Olha esse amarelo. O irmão com animal print. Olha que maravilhosa aqui essa peça. Olha que lindo que ele é. Olha, esse aqui é maravilhoso. E esse aqui tem as seguintes medidas. Vamos lá? Vou colocar pra vocês as medidas desse aqui. Esse aqui é um metro e sessenta por cinquenta e dois centímetros, tá? Doze reais. Código pra garimpo. É o código 206. Código 206. Outro lindo aqui. Olha aqui só. Gente, crepe de seda. Olhem o que é a suavidade, a fluidez dessa peça aqui. Crepezinho de seda. E vamos às medidas dele. Né? Esse aqui, pessoal, mede um metro e sessenta e um por cinquenta e um centímetros. Tá? Tá doze reais. E o código pra garimpo desse aqui é o código 123. Olhem esse. Camuflado. Olha só que lindo esse aqui. Camufladinho. Olha que amor essa peça. Essa peça aqui tá medindo o quê, pessoal? Um metro e noventa e cinco, tá? Por quarenta e sete centímetros. Também doze reais. E o código pra garimpo desse aqui é o código 124. Um, dois, quatro. Agora, um com tons de marsala. Olha que linda essa estampa. Olha que lindo. linda, né? Olha só que maravilhosa essa estampa. E tem as seguintes medidas esse aqui, lindão. Um metro e setenta e sete por sessenta centímetros. Tá doze reais. E o código pra garimpo é o código 220. Outro floral. Olha só. Que lindo esse floral. Gente, nós temos mais lenços, tá? Esse eu tô pegando, vocês tão vendo, que são os mais leves. Depois eu tenho um pouquinho mais grossinho, né? Que é o intermeio desses. Depois nós temos as pachiminas, né? Que tem aquelas que tem uma lãzinha. Aquela peça que te abraça no inverno, que é bem quentinha. E nós temos as de setim também. Então, olha que lindo esse aqui. Olhem esse que lindo. Esse, gente, olha a delicadeza desse floral, né? Ele tem um metro e sessenta por cinquenta e cinco centímetros, tá? Doze reais. Código 213. Doze reais, código 213. Ó, esse aqui é outro quadrado. Olha que lindo esse quadrado. Olha só. Outro lenço quadrado também. Esse aqui, pessoal, mede noventa e seis por noventa e dois centímetros, tá? Doze reais. E o código pra garimpo é o cento e sessenta. Então, a princípio, seriam esses os lenços que nós temos hoje disponíveis pra vocês. A doze reais. Qualquer coisa, nos solicite lá no nosso WhatsApp, que é o número 51992-425450. Tá aqui na descrição do vídeo. Desculpem qualquer coisa, um desabafo, né? Mas faz parte, tá? Sempre estou à disposição. Não esqueçam de deixar aquele like, coraçãozinho, né? Pra nós, que é muito importante pro nosso crescimento. Se der tempo, voltaremos com o vídeo de usas de manga longa pra vocês. Grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. E não esqueçam. Aqui é Dona Zilda, mas vocês são bárbaras.